Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, aqui do canal Ateliê Luartes 2020. Meus amores, eu vim mostrar aqui pra vocês a primeira sacola aqui para revenda. Então, ó, eu vou mostrar aqui tudinho que eu estou enviando aqui pra minha primeira revendedora. Mas já convido aí pra vocês a deixar o joinha de vocês e você que não foi inscrito aqui, já se inscreva, tá bom? Então, vamos lá, já vou começar a mostrar aqui. Estou enviando aqui, ó, para a revendedora, dois jogos de cozinha de três peças, tá bom? Eu já coloquei, já combinei aqui com ela a porcentagem, tá? Combinei a porcentagem de 20%. Então, ó, eu já coloquei, ela preferiu assim, que eu colocasse já o valor pra ficar mais fácil pra ela já oferecer pros clientes e nem pensar no valor. Já vai tá, já está ali com o valor certinho. Então, ó, só pra vocês terem uma noção, eu fiz assim. Eu já estou passando aqui pra ela esses dois jogos, cada jogo de cozinha, três peças. E cada jogo eu estou passando no valor de 140 reais já com a comissão dela, tá bom? Então, no caso, é 140, tirando a comissão dela, a diferença é a minha, tá bom? Então, ó, dois jogos de cozinha, três peças, tá? Tudo já no plástico, eu prendi assim, ó, expliquei pra ela, porque aí, no caso, lá no manuseio pra mostrar a cliente, as peças não vão se perder, tá? Já passei também aquela dica, né, preciosa de manter sempre a organização nas peças, pras clientes, né, sempre ter essa visão aqui, ó, bem bonita das peças estarem bem organizadas, tá bom? Aqui, meus amores, eu tenho dois jogos de banheiro, três peças no modelo espiral, que eu passei pra ela no valor de 120 com a comissão dela junto, tá? Então, aqui no caso, o meu valor aqui é 100 reais, com os 20% dela, ela vai vender a 120. Foi uma escolha dela, tá? Eu perguntei se ela queria levar a 100 e ela lançar o valor dela, ou se ela queria já levar com a etiqueta com o valor, e ela preferiu já com o valor, né, que fica mais fácil pra ela vender, tá? Que aí ela vai só mostrar, não vai pensar em valor nenhum. O verde, ó, aqui é verde água com marrom, aqui é rosa claro, rosa bebê, né, com marrom, ambos no modelo espiral, tá? Aqui, eu tenho aquele jogo de banheiro rosa lindo, maravilhoso, só que ele é de duas peças, tá? Modelo Mário modificado, e eu passei, ó, pra ela no valor de 80 reais, tá? Com a comissão dos 20% dela, tá bom? Tá ótimo esse valor pra mim também. Então, ali, ó, 80, tirando ali, no caso, ela vendendo aqui, ela vai, ó, está ganhando 16 reais, né? E a diferença é minha, já tá ótimo, tá bom? Aqui, ó, eu também estou enviando pra ela, esses três vestidinhos aqui, pro fogão, coloquei no valor de 12 reais, porque aí, ó, 20% é dela, né? E está aqui a diferença, ela vai tirar a diferença, vou tirar a diferença, 12,40 é dela, né, e o restante é meu. A mesma coisa aqui, ó, os paninhos de prato, passei quatro paninhos de prato pra ela, tá? Com cores variadas, tá? Quatro cores variadas. E, vamos ver, né? E também tenho aqui, é, quatro, esse aqui tá sem o preço, quatro, é, tapetinhos avulsos, Quatro tapetes avulsos, deixa eu colocar aqui, no valor de 30 reais, tá? Cada um. Então, ó, já expliquei pra ela que pode vender como par, ou, se a cliente quiser apenas um, pode vender um só, tá bom? Então, ó, está aí, fiquem aí com essa imagem, tá? Essa imagem aqui. Das peças. E agora, eu quero mostrar aqui, como que eu fiz aqui, ó, a nota, tá? Não vou mostrar ali que tem o nome da, 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 da revendedora, né? Mas aqui, ó, coloquei aqui a quantidade de cada coisa que ela tá levando, o valor, né, unitário de cada um, e o valor aqui total, tá? Agora, ela vai, a cliente, né, vou passar pra ela uma via, que aqui tá o carbono, ó, saiu ali a via dela, vou ficar com uma via, e o prazo que eu dei pra ela aqui foi de 30 dias, tá? É a primeira vez que ela está vendendo, então, vamos começar aí com 30 dias, quando ela adquirir uma experiência, né, que ela mesmo falou que tem experiência, mas é pouca, com revenda. Então, vamos começar aí com uma, com um limite, né, pequeno de mercadoria e também de prazo, e conforme a gente for firmando essa parceria, a gente vai aumentando, tá bom? Então, ó, é isso, espero aí que vocês tenham gostado, eu vou pausar o vídeo aqui pra liberar as peças pra ela, e depois eu volto para concluir esse vídeo com vocês, tá bom, meus amores? Já, já eu volto. Então, meus amores, pra finalizar aí o vídeo e explicar aí melhor sobre essa questão aí de revendedoras, como eu falei, né, nas lives aí com as amigas, essa menina é a primeira revendedora, espero que seja aí a primeira de muitas, tá? E eu fiz aqui uma mistura aí das peças, tá? Procurei colocar aqui um pouquinho de cada coisa, não cheguei a colocar aí os suplais, não cheguei, tá, porta-copo, o porta-guardanapo, essas coisas assim, eu não coloquei, porque eu quero testar, né, tanto eu quero testar, quanto ela também, ela também falou que não tem muita experiência, ela já vendeu peças íntimas, mas crochê ela não vendeu, tá? Então, assim, ela nunca vendeu. E ela já tá pensando assim, né, em fazer, ela perguntou, ai, o que você acha de eu colocar uma banquinha no portão, né, e mostrar que aí os vizinhos vão passar, vão olhar, eu falei, olha, a forma que você vai vender, fique à vontade, tá, se você quiser ir de casa em casa, se você quiser expor na sua casa, isso aí eu não vou interferir, mas eu acho, sim, bacana, né, se você não tem medo, né, porque eu tenho medo, né, de ficar na rua, assim, vendendo sozinha, assim, em rua, tá, em feira não, mas em rua, sim, sim. Aí, ela falou, não, eu não tenho medo, não, eu falei, ah, então, ok, né, então, gente, o cabelo tá todo bagunçado, então, gente, é, ela, ela vai, né, vender lá da melhor forma que ela quis, e ela quer também testar, né, então, a gente foi, é, juntas ali, organizando o que ela iria vender, né, tudo mais. Expliquei pra ela a questão, como bem, da organização, que é muito importante, tá, gente, vocês passarem pra revendedora, claro que se você pegar aí uma revendedora experiente, você não precisa dar essas diquinhas, né, que muitas vezes elas já sabem, né, a organização ali de manter as peças dentro do saquinho, até por conta também do cuidado aí, né, com o manuseio nas peças, com as peças, né, por conta aí da pandemia e tudo mais. Então, assim, é, manter sempre as pecinhas organizadas, arrumadinhas dentro do saquinho, cada pecinha eu enviei pra ela aí dentro do saquinho, até os tapetes, né, que no caso foram dois pares, eu poderia ter colocado ali o parzinho, mas como a proposta aí é vender separadas, eu coloquei cada um em seu saquinho e se elas, ela quiser fazer e vender aí como parzinho, ok, tá, mas é legal que mantenha as peças sempre organizadas. Então, eu expliquei sobre isso. Então, gente, é que teve barulho aqui. Então, eu expliquei sobre essa questão aí da organização, expliquei sobre a questão aí do pagamento, tá, eu a princípio estava pensando em colocar 40 dias, mas por ser assim, a primeira vez, né, ela não ter muita experiência e eu não saber como que vai ser, né, a venda, né, a procura lá, a proposta de venda pra ela do crochê, eu coloquei 30 dias e ela achou bacana, tá, aí ela até me perguntou, mas se eu vender, né, e a pessoa já me pagar de imediato, é o certo, né, gente, é o que a gente espera, que a pessoa pague à vista, né, então, assim, ela falou, eu trago aqui pra você, eu falei, ó, fica a seu critério se você recebeu, né, de um jogo de cozinha e você já quer acertar comigo, não tem problema, você vendeu hoje, a pessoa acertou hoje, já traz aqui, agora, se você vendeu um pano de prato, aí não tem a necessidade de você vir aqui pra pagar um pano de prato, você pode juntar lá e depois acertar comigo, aí eu falei pra ela, sempre que você vier, você traga a sua notinha, que é pra gente dar baixa na minha, né, e na sua, botar aqui o carbono direitinho, e faz, dá baixa, tá bom? Então, gente, o que que eu quero dizer, né, é, a gente precisa experimentar, né, eu não posso ficar, é, é a primeira vez, né, eu não, tem receio? Tenho, gente, lógico, né, a gente tem receio, mas, como a gente quer investir nisso daí, como que eu vou fazer? Se eu quero revendedor, eu vou ficar, vou ter receio? Eu vou ter receio sempre, mas eu garantia aqui de pegar nome, né, ela é, não é uma pessoa estranha pra mim, ela é uma conhecida, né, uma irmã da igreja, então, assim, mesmo assim, ela assinou aqui a nota, tudo direitinho, né, então, vamos tentar, né, gente, a gente tenta, esse nome de Jesus vai dar tudo certo. E aí, eu passei pra ela, ó, quatro tapetes avulsos, cada um no valor de 30 reais, isso já com a comissão dela, tá? Então, ficou no valor total de 120 reais. Três vestidinhos, que é aqueles vestidinhos pro fogão, a 12 reais cada um, total de 36 reais. Quatro panos de prato, passei no valor de 10 reais, tudo que eu tô falando no valor aqui, gente, é com a comissão dela embutida, tá? No valor de 10 reais, e somou 40. Dois jogos de cozinha de três peças, tá? No valor de 140 cada um, tá? Aí, somou 280. Dois jogos de banheiro, três peças, no valor de 120, tá? Que somou 240. E um jogo de banheiro, no valor de 80 reais. Esse jogo, eu ia passar a 90, mas eu só tenho ele, gente, de duas peças assim. E poderia passar a 90, né? Porque aí, tirando a comissão dela, né, os 20%, chegaria ali no valor ok. Nesse jogo, eu deixo de ganhar, não é perder, eu deixo de ganhar ali o valor que eu pretendia, tá? Mas não tem problema, tá? Não tem problema, é apenas uma peça aí que, no caso, não chegou no valor que eu desejava receber, mas os demais sim, tá? Tudo aqui dentro do valor que eu espero receber. Por exemplo, o jogo de banheiro, três peças, eu estou vendendo aqui a 100 reais, eu passei pra ela 120, tá? A 120. Então, aí, no caso, qual vai ser a comissão dela? Vai ser 24 reais, não é isso? Não é 20 reais, 24 reais, porque 24 reais, eu fiz assim, tá, gente? Eu sei que se eu... Ah, poxa, mas você vai fazer como? É 120? Não tem problema, ela vai ganhar 24 reais, caso ela venda 120, que é o que ela vai vender. E aí, quanto que eu vou ganhar? Eu não vou ganhar 100, eu vou ganhar 90 e 6 reais. Tem problema? Não, não tem, tá? Não tem problema nenhum. É a primeira vez, nós estamos aqui nos ajudando. Ela está precisando revender, que ela conversou comigo e eu estou precisando de revendedora. Então, assim, a gente, né, nós ajustamos ali os valores de modo que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Então, ó, espero aí que vocês tenham entendido, tá? Entendido a proposta aqui, o que eu quis, né, passar aqui pra vocês, tá? E fica aí como dica aí pra gente conseguir revendedoras, tá? A nota aqui total somou 796 reais, tá? 796 reais, tá aqui, ó, tá? E aí eu fiz aqui o cálculo aqui, vamos supor que essa cliente, em nome de Jesus, venda tudo, tá? Ela vendendo tudo, a comissão dela é 159 reais e 20 centavos, tá? A diferença é o que ela vai ter que me pagar, tá? Que ela terá que me pagar, caso ela venda tudo, em nome de Jesus, ela vai vender. Tá bom, meus amores? Espero aí que dê tudo certo, é a primeira vez, mas a gente precisa tentar, né? Então, vamos que vamos. Tchau, 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 e ó, deixa o joinha, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês também, é, o que vocês acharam aí das peças que eu enviei, se vocês também estão à procura de revendedora, se vocês já tiveram problemas com revendedora, comentem tudo, porque eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês e vou responder na medida do possível, tá bom, meus amores? Fiquem aí todos com Deus, se inscreva, deixa o joinha, passa tudo aí direitinho, Ative o sininho e bora que bora crochetar, tchau, tchau!